Se inscreva no canal. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, aqui já tem dois peitos de frango, já desfiei ele, como vocês viram, cozinhei ele, bem cozidinho, desfiei ele. E aqui tem a mandioca, tá? Aí eu vou refogar agora o peito de frango e vou estar mostrando pra vocês, tá bom? E aí eu vou refogar agora o peito de frango, tá bom? E aí eu vou refogar agora o peito de frango, tá bom? Olha, pessoal, aqui tem alho, tem cebola e tem pimentão. E aí eu vou refogar agora o peito de frango, tá bom? E aí eu vou refogar agora o peito de frango, tá bom? Gente, esse meu fogão tá bem lento sem o fogo dele. Já desentupi as bocas já, mas não resolveu muita coisa, então tá demorando bastante pra cozinhar as coisas. Vou deixar aqui dar uma boa refogada pra mim poder colocar o peito de frango. Vem cá, pai, ensaiar o... Adê o segundo. Tá bom, tá bom. Pai, mamãe não, pai. Pai amadã. Pai amadã. Pai amadã. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Gente, eu tô sem extrato de tomate, não tenho nada. Daí eu vou colocar só um pingo de água pra ele não ficar tão ressecado. Olha que cor bonita que fica. E agora eu vou colocar, que eu vou estar usando também, usando esse creme de leite aqui também. E aí 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 Tá ótimo de sal Vou deixar aqui só um minutinho só Eu já desligo ele Aí aqui também tem um arrozinho branco aqui do lado Olha isso, gente Que lindo que fica Olha a corzinha que o açafrão dá Fica uma delícia E aqui eu vou colocar também um pouquinho de coentro ainda Vamos ver se eu tenho um coentro e vou colocar um pouquinho aqui Eu peço o meu, tá? Eu peço o meu, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, gente, agora eu vou fazer o purê Só que o purê eu vou fazer No liquidificador, tá? Eu nunca fiz escondidinho, gente É a primeira vez que eu vou fazer Então tomara que dê certo Eu vou estar utilizando, né? Aqui a macaxeira Lógico, né? E vou estar usando um creme de leite E um pouco de margarina E o leite pra fazer o purê, tá? Vou estar mostrando aqui pra vocês Vou colocar o leite aqui primeiro, gente Porque senão a mandioca vai grudar tudo No fundo do liquidificador, sabe? E aí E aí Vamos lá. 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 Tchau. Tchau. Pronto, gente. Terminei aqui de montar aqui. Olha que linda. Coloquei bastante queijo. Agora eu vou levar pro forno. Tomara que tenha dado certo, né? Como eu falei pra vocês, primeira vez que eu faço. Nunca tinha feito, não. Gente, ficou pronta aqui. Olha isso, que delícia. Eu ia esperar dar mais uma douradinha nela. Mas, como meu genro tá aqui, ele já tá indo embora. Daí eu vou tirar um pedacinho pra ele levar. Mas, eu ia esperar ela dar mais uma dourada. Mas, olha isso. Vou cortar aqui pra vocês verem. Esse aqui com arrozinho. Nossa, é muito bom. Não ficou durinho, não. Ele fica molinho mesmo. E aí eu vou tirar. O que é isso? Gente, ficou uma delícia, ó. Já esvaziou tudo, já. Só ficou só esse pedacinho aqui. Vou guardar pra Yasmin comer à noite. Mas ficou uma delícia. Aí ficou essa baguncinha aqui. Mas eu não vou lavar agora, não. Mas tá, deu lavo. Foi isso, tá, pessoal? Vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, se gostou, deixa o like e compartilha, tá bom? Ativa o sininho da notificação. Que todos vocês fiquem com Deus, tá certo? E o escondidinho ficou muito gostoso, tá? Só que pra mim, eu achei um pouco salgado. Mas, de resto, tava uma delícia, tá bom? Gente, que vocês fiquem com Deus mais uma vez. Até o próximo vídeo, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.